A Amazon Prime Video lançou um spin-off digital de The Boss que deu a dica da data de lançamento da terceira temporada da série. Aqui nesse vídeo eu vou te dizer qual é a data, vou te explicar de onde eu tirei ela, vou te dizer qual foi a minha teoria para cravar a data de lançamento e nós vamos comentar também o primeiro episódio do spin-off de The Boss focado na VOT internacional. Mas espera aí, você sabia que já tem um spin-off rolando? Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo para a gente falar de The Boss. Eu estou muito animado em fazer esse vídeo. Quem me acompanha aí mais ou menos desde setembro do ano passado já sabe o quanto que eu gosto dessa série porque tem um montarel de vídeos de The Boss aqui no canal. Eu vou deixar todos esses vídeos numa playlist organizadinha, linkada lá no card e nessa playlist eu ajudo a entender melhor alguns conceitos da série aprofundando os conhecimentos dos quadrinhos. Depois você confere lá essa playlist porque só tem vídeo bom. E claro, para acompanhar todas as novidades do mundo dos nossos heróis menos favoritos você precisa me seguir lá no Instagram. porque lá no Instagram eu comento as novidades assim que elas saem, dou dicas de série para assistir, dicas de filme, comento curiosidades, enfim, me segue lá também. Nesse vídeo nós vamos falar do spin-off de The Boss e através dele teorizar sobre a data de lançamento da terceira temporada da série. Eu digo teorizar porque ainda não há nada cravado pela Amazon Prime Video, não tem nada oficial, mas eu acredito muito que a terceira temporada da série será lançada ou no dia 14 de janeiro ou no dia 7 de fevereiro e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá então. A Amazon lançou um spin-off de The Boss no canal da VOT Internacional no YouTube. Inclusive, esse canal do YouTube está verificado e só tem apenas dois vídeos. Um vídeo é a Starlight cantando aquela música Never Truly Vanish, que é aquela homenagem que eles fizeram para o Translúcido, e o outro vídeo é o primeiro episódio desse spin-off. Talvez você tenha ficado confuso porque ano passado foi anunciado que nós teríamos um spin-off de The Boss focado nos heróis adolescentes. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso ano passado aqui no canal, dizendo que esses heróis adolescentes eram uma parógia do X-Men, se chamavam de Men, nos quadrinhos, só que não é sobre esse spin-off que nós estamos falando aqui. O spin-off dos heróis adolescentes só deve ser lançado depois da terceira temporada da série principal. Mas o que é esse spin-off então, Matheus? Então, o spin-off nada mais é do que uma espécie de jornal televisivo da VOT naquele mundo. O programa se chama 707 on VNN. VNN significa VOT News Network, que é a emissora de televisão da VOT Internacional naquele mundo. E nesse programa eles dão sete notícias sobre os heróis daquele universo. Eric Kripko, o showrunner de The Boss, disse que o objetivo principal desse spin-off é criar uma ponte entre as temporadas 2 e 3. Então, você vai entender a terceira temporada se você não assistir esse spin-off, mas se você assistir, você vai estar melhor orientado, digamos. Ele acrescenta dizendo que desde lá da primeira temporada da série, a gente sempre viu em segundo plano esse segundo braço da empresa, que é esse braço de propaganda, emissora de notícias televisivas. Segundo ele, a terceira temporada da série vai tratar bem mais sobre os assuntos dessa empresa, desse canal de notícias televisivo bem parcial, bem justo e bem incorruptível, só que não. E ele achou que seria legal criar esse spin-off pra já ir orientando o espectador até lá. E aí surgiu o 707, um noticiário que faz parte do cânone de The Boss. Ele faz parte daquele universo da série onde nossos personagens estão inseridos. E esse noticiário vai dar notícias novas, histórias inéditas, e coisas que não foram faladas ainda nas temporadas anteriores. Ou seja, material inédito pra gente se preparar e pra servir realmente de ponte entre as temporadas 2 e 3. Com ele dizendo isso, eu imagino que em algum momento esse programa vai revelar mais detalhes sobre o Soldier Boy, esse novo personagem que tá chegando aí na terceira temporada, e falando dele no spin-off vai ajudar a levantar o hype, né? Deixar a galera mais ansiosa. 707 é um noticiário com 7 notícias que será lançado no dia 7 de cada mês até o lançamento da terceira temporada de The Boss. Essa é a informação oficial que nós temos, e a partir daí a gente consegue adivinhar o lançamento da terceira temporada da série com bastante facilidade. Seguinte, vocês conseguiram reparar que o número 7 segue um padrão nesse spin-off, né? Ele se chama 7 on 7, com 7 notícias no dia 7 de cada mês, e eles não disseram o número de episódios que vai ter esse spin-off, só que não é difícil adivinhar que vai ser 7 também. E como o primeiro episódio do spin-off saiu no dia 7 desse mês de julho, o último episódio vai ao ar no dia 7 de janeiro de 2022. Daí, né, eles falaram que nós teremos spin-off até o lançamento da terceira temporada, o mais lógico é que a terceira temporada de The Boss venha no mês seguinte, no dia 7 de fevereiro de 2022, um mês após o lançamento do último episódio do 7 on 7. Só que tem um probleminha aí, o dia 7 de fevereiro cai numa segunda-feira, e nós sabemos que grandes lançamentos costumam ser lançados às sextas-feiras. Com isso, eu acredito que a terceira temporada de The Boss pode ser lançada também, e muito provavelmente será no dia 14 de janeiro, uma semana após o lançamento do último episódio do spin-off que cai numa sexta-feira. Com isso, nós temos duas datas quase certas. Se o lançamento não for no dia 7 de fevereiro, ele vai ser no dia 14 de janeiro. Qual delas você acha que vai ser? Coloca aqui nos comentários. Agora vamos comentar um pouquinho do conteúdo desse spin-off, ou seja, as sete notícias que esse apresentador deu nesse noticiário, que são notícias inéditas, que trazem pra gente informação que a gente ainda não tinha. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir esse episódio. Você vai lá, assiste e depois volta aqui para assistir a minha análise. A primeira notícia é o apresentador Cameron Coleman comentando que o Homelander não é visto desde os eventos com a Stormfront. Se você não se lembra bem, no final da segunda temporada foi de conhecimento público de que a Stormfront era uma nazista e supremacista branca. Claro que isso não pegou nada bem para a imagem da Vought, e agora eles precisam separar a imagem do seu maior herói da imagem da Stormfront. Com isso, o apresentador coloca o Homelander como a vítima da situação, como o herói que está acabado e que está arrasado ao descobrir quem era a pessoa que ele estava se relacionando, como se ele não soubesse que a Stormfront era uma filha da puta nazista. É claro que ele sabia, mas o público precisa acreditar que o seu herói ainda é o Imaculado, o maior, o grande herói de todos, e por isso que ele está ali por trás das cortinas, não está aparecendo muito, está deixando a Vought limpar ali a sua barra para fazer o seu retorno triunfal. Talvez seja esse o motivo deles recrutarem o Soldier Boy, que é uma paródia do Capitão América. Quer uma ideia melhor do que essa? A Vought fala assim, olha aqui, o Homelander não é nazista nada não, o melhor amigo dele é o Soldier Boy, esse cara patriota pra caramba, que lutou na guerra, que está aqui, que ama a América. Nunca que o Homelander seria nazista. Se essa for a ideia apresentada para o público, muito provavelmente vai colar. Na segunda notícia, nós descobrimos que o governo americano voltou atrás na decisão de deixar os Supers entrarem para as Forças Armadas. Esse foi o grande plot da segunda temporada, né? A Vought criou os superterroristas para conseguir colocar os seus próprios Supers nas Forças Armadas americanas. Claro que a Vought não gostou nada dessa decisão do governo e utiliza o âncora desse jornal televisivo para inflamar a população. O apresentador revoltado diz que o secretário de defesa prefere ceder a essa propaganda infundada a proteger os americanos de uma possível, de uma futura invasão de superterroristas e ele diz que isso é inaceitável. Vocês já perceberam que o apresentador está ali para dar continuidade à agenda da Vought. Tudo que ele fala tem um motivo por trás. A terceira notícia é sobre o filme Down of the Seven. Durante a segunda temporada toda, a gente viu alguns banners sobre esse filme. Em algumas cenas, nós vimos os personagens filmando esse longa também. Os executivos do filme não confirmam e nem negam a contas andam às produções do mesmo, mas é óbvio que um filme que tinha como uma das suas protagonistas a Stormfront não pode continuar. Parece que a Vought vai perder um dinheirinho aí. A terceira notícia é sobre o Blindspot. Lembra daquele cara que ficava dando porioeta que aquela menina apresentou para o Homelander como um possível novo integrante para os set e o Homelander matou o cara? Então, ele está desaparecido, óbvio, morreu, e a Vought está contando para o público que ele sumiu durante uma missão na Argentina. A Vought está sempre tentando limpar a barra do Homelander. O âncora do jornal diz que eles enviam todos ali, enviam suas orações e seus pensamentos para o retorno o mais rápido possível do Blindspot. Só que coitado, ele nunca vai voltar. Depois da quarta notícia, nós temos um comercial cheio de referências. O comercial é bem simples. Roupas de cama, brancas e muito confortáveis, feitas sob medida para os americanos. Contudo, a fala dos personagens no comercial sempre coloca essa ideia da supremacia americana e de que a América deve se proteger de possíveis invasões de outros pocos. O cara fala assim no comercial, né? Oh, shit, é feito aqui nos Estados Unidos. Do bom jeito americano. Então, ele é tudo de bom. Sendo que, oh, shit, na fala, pode ser meio dúbio. Pode estar falando de roupas de cama, mas pode estar falando, tipo, a nossa parada, o nosso negócio. A diferença na pronúncia é mínima. O cara, em um momento, chega a falar que eles precisam impedir que a América continue sendo invadida por roupas de camas selvagens de outros países. Vocês entendem como tudo isso vai de acordo com os planos da OVOT de inflar a população contra o governo para, sim, deixar que os supers entrem para as Forças Armadas? No final, o cara ainda diz que, oh, shit, nossa parada, talvez, dependendo aí da pronúncia, que é mínima, é a única forma de make, sleep, greet again. Fazer o sono ser ótimo, mas também fazendo uma paródia com o lema do Donald Trump, que também era, né? Ainda é um nacionalista exacerbado. A quinta notícia é sobre o Huey. O apresentador comenta que a deputada Victoria Newman contratou o Huey como analista sênior lá do setor, né? Que ela trabalha, que lida com os supers. Isso aconteceu bem no finzinho da segunda temporada, e assim, ficamos apreensivos pelo Huey, porque trabalhar com a Victoria Newman pode fazer a sua cabeça explodir a qualquer momento. Claro que a VOT não está nada animada com o Huey trabalhando para o governo, e o apresentador tratou de lembrar a população que o Huey tem diversas passagens pela polícia e que ele já cometeu diversos crimes contra os supers. O apresentador ainda diz que o governo está contratando qualquer pessoa. A sexta notícia é sobre Eagle the Archer. Vocês lembram daquele arqueiro que salvou o Profundo, que era também membro da igreja, mas que, no momento que ele se recusou a se afastar da sua mãe, a igreja se vingou dele, liberando para a população uma sex tape dele transando com seu antigo ajudante? Então, ele escreveu um livro onde ele revela todas as sujeiras por trás daquela igreja e fez denúncias contundentes contra o seu líder. Bom, o líder da igreja está em silêncio sobre essas acusações. Ninguém o vê e nem fala com ele sobre esse assunto. Sabemos o que realmente aconteceu com ele, né? Foi morto pela vitória nenhuma no final da segunda temporada. É por isso que ele está em silêncio. E a última notícia é sobre Starlight. O single de Starlight, em homenagem ao Translúcido, está há cinco semanas no topo das paradas. Starlight tinha ficado foragida por um tempo, mas caiu nas graças da voz e do público novamente quando o Homelander a perdoou em público. Bom, agora sua música está bombando e é assim que devemos vê-la na terceira temporada da série, logo no comecinho. Bem popular entre a população. Mas vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se você quer que eu comente os próximos episódios do spin-off, que vai sair no dia 7 de cada um dos meses. Coloca aqui nos comentários, que se vocês quiserem, eu trago o vídeo sempre. Vou ficando por aqui. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, me segue no Instagram e tchau, até o próximo vídeo.